A cantora Marília Mendonça acabou apoiando a hashtag ele não e gerou uma polêmica absurda, meu Deus. Depois ela voltou atrás. Vambora, roda a vinheta aí. Meu coração não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Ah, outra aí, bonito. Bom, eu sou o Guilherme do canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Galera, pra iniciar eu já vou colocar aqui o vídeo que a Marília Mendonça colocou apoiando a campanha da hashtag ele não. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Marília Mendonça e eu fui desafiada pela Maria Gadu, agora no WhatsApp, a gente conversando, sobre a importância da mulher se posicionar contra o que vem querendo acontecer no nosso Brasil, porque a gente não vai deixar. E eu queria dizer primeiramente que a gente não precisa desse retrocesso. Eu sou uma mulher que lutou bastante, batalhei bastante dentro das outras mulheres do sertanejo pra quebrar todo o preconceito de um mercado completamente machista. E com certeza Marília Mendonça é ele não. Quero que você mulher repense muito bem se você precisa desse retrocesso na sua vida, se você merece esse retrocesso na sua vida, tá bom? Contra qualquer tipo de preconceito a favor do amor, hashtag ele não. Já vai deixando o dedo no like aí galera, isso ajuda muito o nosso canal. Se você não for inscrito, se inscreve no nosso canal, a gente quer chegar na marca de 100 mil inscritos e siga a gente nas nossas redes sociais aqui no Instagram que tá passando aqui embaixo, beleza? No final desse vídeo eu quero ver a opinião de todo mundo nos comentários, eu quero ver o que vocês acharam da polêmica aí da Marília Mendonça. Bom, como muita gente sabe, essa hashtag ele não é contra o candidato à presidência Jair Bolsonaro. Bom galera, só com este vídeo ela acabou perdendo 100 mil seguidores de uma hora pra outra. Muita gente parou de seguir a Marília Mendonça e causou um furduz total, véi. Eu vou colocar alguns comentários aqui do pessoal que fez em outras publicações, já que ela bloqueou os comentários na publicação da hashtag ele não. Eu vou ler alguns aqui e depois eu vou dar a minha opinião. Ela é decepcionada não pelo seu voto, mas por uma campanha suja que vocês, artistas, estão abraçando. Fácil postar isso quando anda de táxi aéreo, não depende mais do SUS, não tá desempregada, enfim. Você está apoiando a corrupção. Apenas, espero que sua decepção com a vitória dele sirva de inspiração para um modão de uma pura sofrência. Hashtag eles sim. Comentou-se, meninas, vamos entrar na brincadeira? Eu já deixei de seguir toda essa corja manipulada, mas a brincadeira tá ficando séria. E os fãs agora querem. Elas não. E galera, o Matheus, a dupla Jorge Matheus, também apoiou a hashtag ele não e também acabou sobrando pra ele, não é verdade? Olha alguns comentários aqui, pessoal. O que esperar de um cara que tem nojo dos fãs? Que caga para o pessoal que está na grade suplicando atenção? A sua sorte que o Jorge salva a banda de vocês em todos os aspectos. Deveria ser Jorge e Jorge. Por que você ganha milhões pra pouca coisa? Quem é você pra dizer hashtag ele não? Um milionário que não sabe o que é sofrer em um país de quinto mundo. Queremos melhorias, queremos um país melhor. Bolsonaro é ficha limpa, o argumento de vocês é muito fraco. Só colocar uma hashtag ele não não basta. Matheus, você é um bosta que vive nas costas do Jorge. Seu sucesso de hoje depende totalmente do Jorge. Agradeça a ele de joelhos. Hashtag ele sim. Eita, você daqui colocou pra ferrar, hein, rapaz? Bom, galera, com essa polêmica, com essa perda de seguidores, a Marília Mendonça acabou de excluir o vídeo da hashtag ele não. E colocou uma foto se desculpando com o público. Ela colocou assim, galera. Essa sou eu, aquela é minha mãe e aquele é meu irmão. Minha família é constituída dessas três pessoas que juntas acreditam nas promessas de Deus e nos seus sonhos. Eu sou uma menina de 23 anos, cheia de amigos, das mais variadas formas e conceitos que sempre respeitou o seu espaço. E construiu com apenas algumas boas torcidas e muita fé. O que tenho hoje, em uma noite, tudo que foi construído com amor e carinho foi apagado na mente de muitas pessoas. Me sinto mal e minha cabeça dói por imaginar que anos de luta se basearam nisso. No final das contas, deixo aqui o meu pedido de desculpas a todas as mulheres que acreditei estar defendendo naquele momento. Deixo aqui o meu pedido de desculpa a todos os homens por, em um instante de loucura, acreditar que uma opinião não feriria já vocês. Eu realmente achei que poderia. Minha mãe tem recebido ataques tanto quanto o restante da minha família que nem compartilham da mesma opinião que a minha. Deixo aqui essa mensagem e o meu profundo silêncio em qualquer questão que seja política. A gente pede encarecidamente paz. É isso que eu busco. Não posso opinar já que não sei do que o Brasil precisa. Tá na mão de vocês, galera. Boa sorte a todo mundo. Que Deus nos abenço. Ela mesmo fala aqui, né? Não posso opinar já que não sei do que o Brasil precisa. Não sei se ela foi irônica ou ela concordou com isso. Galera, o mais engraçado dessa campanha da hashtag Ele Não é que ela foi criada por uma pessoa que recebeu milhões da Lei Rouanet. Após o Bolsonaro falar que vai acabar a mamata da Lei Rouanet, não vai ter mais. Lógico que certamente vai ter. Porém, não vai ser esses milhões que esses artistas recebem em relação à Lei Rouanet. Não tô falando que a Marília Mendonça recebe da Lei Rouanet. Mas eu acho que a Marília Mendonça foi induzida a postar este vídeo. Pois ela não pensou no público que ela tem. Porque o público dela é diferente o da Anitta. Públicos são totalmente diferentes. E o público sertanejo, a maioria é conservador. A maioria vai pro lado da direita. Vai pro lado, não vou dizer que é do Bolsonaro. Porém, o Bolsonaro é o candidato à direita que está se destacando aí nas pesquisas verdadeiras. Por que todos esses artistas não se colocaram hashtag corrupção não? Quando vazou as informações que o Brasil estava sendo assassinado, vamos dizer, com os políticos. Por quê? E os artistas que falam hashtag Ele Não, por que não falam de propostas? Por que não colocam o corrupto de estimação? Opa, o político de estimação. Por que não passa proposta? E chega de vídeo política aqui também, né, rapaziada? Porque vai começar a ficar chato, né? E o nosso conteúdo é sertanejo. Porém, não tem como não falar sobre essa polêmica. Já que a Marília Mendonça é uma das principais artistas sertanejas do momento. Então, é isso, galera. Eu quero ver a opinião de vocês. Se vocês acham que a Marília Mendonça está certa ou está errada, coloquem aí abaixo. Então é isso, pessoal. Tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho aí e... FUMO!